E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Hoje eu vou fazer aquele teste que vocês tanto gostam, que é o teste das mulheres interesseiras, isso mesmo. E pra isso eu preparei uma dupla de carros aqui hoje, que mano, que vai ser fatal. Vai ser a melhor dupla de 2019, que vai ser o meu Corvettão, né mano? Peguei esse Corvettão aqui, ó, tem um pouquinho tempo aí, e vai ser com esse carro aqui que a gente vai fazer o teste. E como que a gente vai fazer isso? Eu tenho um Uno, ano 2010, e geralmente o pessoal acaba não dando muita bola pro Uno. Só que eu modifiquei meu Uno, vou dar uma palinha aqui, do jeito que ele tá. Olha o jeito que ele tá, mano, não dá pra sair na rua tentar testar as mulheres com o carro desse jeito. Estamos aqui com o Onix, isso mesmo, um Onix, rapaziada. O que vocês acham, rapaziada? Que uma mulher entraria num Onix assim, fácil, mano? É um Onix novo, um carro bacana. Porém, vocês sabem que tem muita mulher aí que tem preconceito contra carro básico. Muita mulher, não todas, acaba preferindo um carro mais bonito, um carro mais confortável. E mano, aqui isso não falta, tá ligado? Isso aqui não falta. Olha a nada. Vou dar uma ligadinha aqui pra vocês verem. Olha o ronco do negócio. Já vai deixando nos comentários aí o que vocês acham. Eu vou ficar encostado em algum dos carros, na hora que passar uma menina na rua, a gente vai tentar conversar e vai puxar um assunto. Vamos ver qual que vai ser a reação dela comigo aí, né? Já que a gente vai tá de Onix e a gente vai tá de Corvette também. Se a mulher não for interesseira, boa pra nós. Se ela for interesseira, vai dar ruim pra ela. Então, vamos começar esse teste aqui agora e vamos sair testar se existe mulher interesseira ou não de Corvette. Rapaziada, tá vindo uma menina. Vou dispersar aqui. Que ainda vai chegar nela. Vamos ver. Sem um like, né, Matinho? Oi, moça. Oi. Tudo bom? Oi, tudo bem. Viu? Prazer, Mike. Tudo bom com você? Como que você chama? Lara. Lara. Ô, Lara, eu mudei pra cá agora e eu não conheço muito aqui, sabe? Você sabe onde que tem um posto de gasolina aqui perto? Não, moça. Não conheço aqui também. É? Você é de onde? Ah, eu sou muito longe daqui. É? Você não é daqui? Não. Ah, entendi. Você é solteira? Sim, sou solteira. Solteira? Ah, legal, hein? Viu? Sei lá, você poderia passar seu ato se de repente conversar, se conhecer, fazer amizade, sabe? Só na amizade mesmo? Não rola. Obrigada. Não rola? Não. De jeito nenhum? Não. Viu? Você tem certeza? Tenho. Ah, beleza, então. Você não quer, né? Beleza, então. Mas você tá com esse carro? É, eu tô. Ah, não, mas o corpo é só aceito dar uma voltinha. O quê? O corpo é só aceito dar uma voltinha. Oxe, mas o que tem de diferente? Não, mas... Eu nem falei que carro que eu tava, eu só chamei, eu queria só puxar um assunto. Esse aqui é mais bonito? É. Mas você gosta mesmo? Sim, eu gosto. Já andou num desse antes ou não? Não. Nunca andou? Ah, mas esse aqui você aceita? Pode ser. Olha, não sei, você gosta de carro bom. Não tem problema se fosse aquele ali? Se fosse aquele ali, teria problema? Não, tô bem. Não? Não. Tem certeza? Tem. Sei. Eu acho que não sei se dá pra acreditar muito em você não, hein? Me dá um motivo então, pra nós ir então. Se não, eu mudo de ideia. Ah, não sei, eu te dou um beijo. Um beijo? Aham. Será? Você acha que é um bom motivo? Será que é um bom motivo? Talvez. E se você não beijar bem? Oi? E se você não beijar bem? Consequência, né? Aham? Consequência. Você confia assim, não taca assim? Claro. Não sei não, hein? Será? Não sei, moço. Tudo isso pra andar de carro? É. Então eu quero ver então. O que? Você quer ver meu beijo? Quero ver. Você beija bem? Beijar? Vai, ó. Gostoso te beijar, viu? Só que eu acho que você usa muita língua. Isso é muito interesseira. Ó, não vai rolar não. Ai, moço. Se você fosse mais humilde, né? Não dava. Se você não tivesse carro, você não pega mulher nenhuma. É, mas... Você beijar, né? Interesseira, né? Hihihihi. Ah, vai caçar, gente. Vai caçar. Ai, rapaziada. Vocês estão vendo? Ui, interesseira. Nossa, mano. Nossa, deu uma lambida, mano. Deu uma lambida na cara. Esse vídeo parece muito like, mano. Ó, vou fazer o seguinte. Eu vou ficar aqui mais um pouco, né? Ficar aqui mais um pouquinho aqui. E vamos ver se vai passar mais alguma menina, tá ligado? Pra gente fazer o teste, mano. Lembrando, se você gosta desse tipo de vídeo, eu peço pra você se inscrever aqui no canal. Pra mim trazer muito mais, tá ligado? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ficar aqui, ó. E vamos ver, mano. Se vai passar mais alguma menina pra gente fazer o teste das interesseiras, mano. Esse vídeo tá ficando épico, hein, mano. Vai ganhar um lambidão. Rapaziada, tá dando uma lambida. Vou fazer o teste, só que eu vou fazer diferente. Eu vou ficar aqui no corretão. Sem nuagem, hein. Oi. 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 Viu? Você tem um minutinho? Pode falar. Como você chama? Bruna. Bruna. Prazer, Mike. Prazer. Viu? Eu mudei pra cá agora. Eu não conheço muito aqui ainda, sabe? E, meu, eu procurei um posto de gasolina aqui perto. Não tô achando. Sabe onde tem um posto de gasolina aqui perto? Sei. Tem um aqui em cima, pertinho. Aqui? Mas pra que lado? Pra cima, lá. Lá pra cima? Sim. Ah, entendi. Meu, você mora muito longe daqui? Você mora perto? Como que é? Não, é perto. É perto? Ah, legal. E você é solteira? Sou. Solteira. Não, aí parece até bom demais pra ser verdade, né? Uma menina simpática, solteira. Obrigada. Você tava aprontando o quê? Eu tava na academia? Tá. Ah, legal. Viu? Você não, sei lá, você não poderia passar seu WhatsApp pra mim? De repente, mas marcar aí de conversar, trocar uma ideia. Posso? Porque, meu, eu era lá do Acre, sabe? Eu era lá do Acre. Eu não conheço nada aqui. Nada. Tô perdido. Perdidinho, perdidinho, perdidinho. Aí, eu não conheço nada. Sei lá. Você vem fazer o quê aqui? Ah, eu mudei pra cá junto com a minha família, sabe? Aí, tamo aí. E, meu, eu não conheço nada aqui. Não tem amigo, não tem nada. Passou seu WhatsApp pra mim, mano. De repente, sei lá. Quer ver? Ó, anota aqui, ó. Anota aqui, pode anotar. Bruna. Deixa eu salvar. Se viu, se você quiser, eu te dou uma carona, tá na sua casa. Não sei se você tem algum problema aí pra você. Vê que você tá sozinho e tal. Se você quiser, eu te levo até na sua casa. Pode ser. Pode ser? Então, vamos lá. Se você quiser. Se você quiser, eu te dou uma carona. Tem algum problema se não for de carro? Não? Não. Não tem problema? Não. Você não quer ir com aquele? Não. Tanto faz. Tanto faz? Certeza? Sim. Ó, é. Verdade mesmo? Sim. É carro do mesmo jeito. É carro do mesmo jeito? Ah, então, beleza, então, né? Aí, rapaziada. Ô, louco. Então, vamos, né? Vamos. Vai ter muitas festas aqui em Londrina, aqui? Porque lá no Acre tinha muito churrasco de dinossauro, sabe? Sei. É, o negócio era meio louco lá. É, rapaziada. Voltei em casa. Mano, fiz amizade hoje, vocês viram? Com a Bruna. Isso mesmo, fiz amizade. Mano, como que pode, né? Tem mulher que é muito interesseira. Tipo, a primeira lá que eu encontrei. Vocês viram? Muito interesseira. A menina me ofereceu um beijo pra eu dar uma carona pra ela. Vê se tem cabimento um negócio desse. A menina fala, não, eu te beijo, você me leva. Mas engraçado, que na hora que eu tava no carro ali, no Onix, ela não quis nem saber. Agora já a outra. Foi super humilde, tá ligado? Mano, foi muito humilde. Eu chamei ela pra andar no carro e ela não ligou na hora que ela viu que o carro era o Onix. Ela não se importou, tá ligado? Ela foi muito humilde e por ela, esse vídeo aqui merece muito like, tá ligado? Uma metinha aqui já, ó, de 100 mil likes. Será que a gente consegue atingir essa meta? Vai depender aí de vocês. Então, já vamos arrebentar o like. E quem não é inscrito, se inscreve aqui. Porque eu posto muito vídeo assim no canal. E você se inscrevendo com o sininho ativado, você não vai perder nenhum. Então já se inscreve aqui embaixo. Bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis, Fábio, Fui! É nóis, Fábio, Fábio, Fábio.